Oi, como é que vocês estão? Tudo no assunto da paz de Deus? Eu tô ótima, graças a Deus. Começando mais vídeo que o nosso canal. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela saúde. Por cada dia a mais ele nos proporcionar fé, esperança, prosperidade em nossas vidas. Quero agradecer também a Deus por cada um de vocês que participa aqui do nosso canal do YouTube. Lá nas outras redes sociais também. Obrigada a cada um de vocês. Eu tô toda suada. Olha aqui pra vocês verem. Quando eu estava gravando uma dancinha ali pra vocês, gente. E o gado acabou de chegar aqui na porta. Ó, pra vocês verem. Hoje o vídeo é de gado e que vocês perguntaram o que a gente ia fazer a respeito. Então hoje a gente veio mostrar e contar pra vocês. Mas antes, não me esquece de seguir lá nas outras redes sociais, que é o Instagram Camille Moto Oficial, Facebook Camille Moto Família na Roça, TikTok Camille Moto UFC e Kawaii Camille Moto Oficial. Gente, eu sou uma farsa de fogo. Que vai desculpar mais aí. Mas enfim. Ó, tá todo mundo aqui. Quase todo mundo. Tem uma tropinha chegando ainda. Oi mãe. Oi. Tudo bem? Já e você? Tô ótima. Oi pai. Opa, tá boa? Já e seis. Oi pessoal. Ó quem tá ali. Entrou já? Vou, tá lá. Tá bom. Ih, perdeu a corda. Perdeu a corda. E ainda a vaca passou. Olha lá. Olha lá gente, onde tá a corda. Do nada. Tá. Afasta. 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 Sacha. Ai que poeirão gente. Ó, do nada. Ah, a conquista também tá ali ó. Ela entrou também. Olha lá. Foi por isso que as passou gente. Por isso que a Aurora passou. Porque a luna conquista já tava lá. Conquista ela é malandra. Comer manga verde no chão. Ué, mas não tem manga verde pros pastas não? Será? Tem não. Eu acho que as pastas saem, não? Hein? 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 Não, Sam. Não toca não. Tem que trazer as pra cá. Ah, porra. Do nada. Depois de umas 4 horas, mãe. Que começou a descer as nuvens. Oi. As nuvens bonitas, né Camila? Ixi. A mãe traz chuva pra nós. Foi minha mãe que viu pela primeira vez, né mãe? É, nós saímos ali de fora, né? Tá sentada na sala, se ele respondeu a comentário. Eu saí aqui de fora e nós viu as nuvens, tá bonito? Tá bonito, né? E se chove, né? É, se não chover também. Ah não, mas vai chover. Agora não tem erro, não. A senhora acha? Aqui não tinha tampado de jeito nenhum? Ah, não tinha nem vindo nuvem ainda, gente. Olha então que a Aurora tá gorda. É a próxima, pai, que vai parir? É, essa aí é. E depois eu acho que é a Sasha, se eu não me engano. O recomeço tá aí, ó. Inclusive, o assunto do vídeo de hoje é sobre esse mini divo, mini querido, gente. O recomeço. Será que a gente vai fazer com ele hoje? Meu pai tava arrumando aquela hora que ele deu oi ali. Os pau ali no embarcador, porque nós usamos aquilo ali como... Como chama que é trem ali, gente? O tronco, né? O tronco. Isso, nós usamos como tronco. Boa tarde, tá boa? Filipe. É a primeira vez que a gente entra depois que rapou o barracão? É. Ó, entrou de boa. É, primeira vez. Ó, que coisa boa. Ó, dona Morena só bizoiando. Será que o que tá acontecendo? É igual pimenta, né, galera? Só curtindo. Ó o tamanho que tá o machucado do recomeço. Ah, daqui a pouco você pega ele de lado. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ele de lado e eu posso mostrar mais de pertinho pra vocês verem melhor. Tá na carne. Tá na carne? Não deu bicheira, é porque deve tá ardendo, né, doendo e fica lambendo. Vocês viram que naquele dia só tinha a marca, né? Sim, e o sangue? É, agora já tá lambendo. Aí como vai dar um choviço agora, o tempo vai ficar úmido, se a gente não interviver da bicheira, ele até morre. Sim, gente. Então já vamos... É porque a umidade faz... A casca não machucada fica mais mole também, né? Aí fica mais fácil. Aí começa a causar, né? Aham, fica mais fácil. Quando é tempo da seca, é mais fácil cuidar do animal. Mas igual agora vai chover, vai virar o tempo, é perigoso, sabe? Vocês tá com esperança que vai chover? Esperança a gente sempre tem, mas o tempo tá marcando a chuva depois da manhã e vai chover, o tempo boa juntou. Tomara. E a sua corda? O que que o senhor vai fazer no assunto? O senhor vai vacinar e passar o lepecite também? É, eu precisava tirar aquela corda ali. Uma raiva mais e o filho, ó. É, Camila. Tem menos... O lepecite, mata a bicheira, né? Uhum. Tem aquele azul também que dá pra fazer ele, pra ele não lamber. E vamos fazer um dectomax também. Que é pra controlar quando dá bicheira, né? O dectomax já é um... Pra controlar no sangue, né? Aham. Pra que a mariposa botar nele, a larva morre. É um inflamatório junto com antibiótico. É uma mistura de remédio, gente. A gente usa muito na roça, né, pai? Exatamente. Porque a gente não sabe quando um bezerro vai machucar, quando um bezerro vai cair no buraco, quando uma vaca vai adoecer. Não é igual gente. Nem gente, a gente sabe, né? Ah, tá o dia que fulano vai adoecer. Não sabe. Então a gente sempre tem que ter uns remédio aqui em casa, né? Não tem como prever, né, cara? Não tem como prever. Então a gente sempre deixa uns remédio aqui em casa, pro gado. E pra nós também, né, gente? Vocês estão confundindo. Mas deixa pro gado aí uma caixeta de remédio, sempre disponível. Agora nós temos mais remédio ainda, por causa da dona Morena, que ela tá passando por um momento difícil na vida dela. Ah, Camila, não tinha melhorado? Melhorou, gente. Mas ainda tá, vocês sabem, né? Passando por uma fasezinha de complications. É, na verdade, a Morena, a gente vai soltar lá nos outros ricos, tá, Camila? Isso. Mas a gente já secou ela, né? Sim. Parou de tirar o leite dela, tava produzindo bem. Inclusive a última ordem dela, nós registramos, né? Aham. Ela deu 12 mais 9? Não. Ela deu 21 no total. Ah, foi? Foi 21 no total. Eu não lembro o quanto que foi certinho. Mas eu sei que deu 21. Eu, se fosse o senhor, tirava esse telefone daqui. Não, não vai vir aqui não. Gente, mas o recomeço, ele é doido. Ele pula aquele negócio ali, né, pai? É, pode ser, né? Não pode ter confiança, gente. Eu não tenho. Ela arrumou, deixa eu mostrar aqui, que é melhor pra vocês verem. Meu pai arrumou três pedaços de pau. Um mais embaixo. Três estacas. Três estacas. Um mais embaixo, um no meio e um mais em cima. Você quer que tente tirar aquela corda lá? Busca o pau do baral. Eu uso feio. Vou tirar. Mas só que ele tá mais gordo do que o dia que nós vimos que ele tava machucado, né, pai? Tá. Ele gordou mesmo. Que dia tava assim, né? É, parece que aquele dia ele tinha machucado de madrugada, gente. E não tinha comido. Mas agora, pelo jeito, ele tá comendo. Pelo menos comendo, parece que ele tá. Mas nessa época é assim mesmo, gente. Toda hora tem um imprevisto. É, fazendo é assim, né, Camila? Com certeza. Vamos ao que tá beleza, rapidinho dá um problema, né? Aham. Olha lá, ó, o pôr do sol. Que lindo. Quanto tempo que a gente não viu um pôr do sol desse entre bem essas nuvens, né? Quanto tempo? É verdade. Pelo menos pra nós aqui, uns sete meses. Ah, tem... Acho que o que eu sei que deu foi o máximo. É, gente, deve ter uns meses aí. Tô contando quantos meses. Olha, a gente tá meio assombrado ali. Tô contando quantos meses, 10, 10, 10 meses. Tô contando o dedo aqui. E esse vestidinho, mãe, dá uma rodadinha. Olha aqui, pessoal, mãe. Que linda. Mas tem que aumentar, né? Tá muito pra baixo esse vestidinho. Aí, ó. Não, tem que aumentar mais, ó. Puxar mais pra cima. Porque esse calor tem vestido. Mas esse vestido aqui tem uma malha bem... A malha dele é quente, né? Mas tá bom. Eu levantei cedo hoje, não tá com frio? Pelo menos dá uma assoprada entre minhas pernas. Vamos ver o biômetro aqui. Vamos ver, ó, gente. É, uai. Vamos ver se tem teia de aranha dentro dele. Eu acho que a última chuva que deu foi massa. Realmente, tem teia de aranha aqui dentro. Você não lembra, não, né? Não, não. Eu não lembro. Eu não lembro. Pra quem não sabe o que é pro biômetro, é como se fosse a marcação da chuva na roça. É, né? No caso. Achei o maio, junho, agosto, setembro. Seis meses. Sete meses. Tá indo pra sete meses. Sete meses. Vamos contar sete meses, que eu nem lembro qual foi a última dia que choveu. Não tem perigo de pular, não? Perigo toda hora tem, minha filha. Pra tudo incontuar. Mas a gente esquece que tem um perigo. E vive na paz do mamão. Só vai arrumar só ele no tronco ou só vai arrumar tudo? Vai entrar? Vou. Só vai arrumar tudo? Eu vou arrumar umas três acas e eu. Aí não entra. Vamos arrumar umas mais mansas, né? É, tem umas acas mais eradas. Morena é a primeira. Ah não, a Xuxa vai dar trabalho pra nós, gente. A Xuxa é braba dentro de um tronco. Não, morena. Relaxa, querida. Seu chifre é muito pontudo pra tu fiar dentro da minha barriga. Não é não, pai? Porra. Ela já te deu uma chifrada? Hã? Bezeria. Então. Quando ela pariu da Serena, da outra bezerra dela, já não vi hoje. Ela tava parindo de novo. Eu fui carinhar ela no coxo na outra fazenda. Ela veio com o Chuxa do meu lado. Sério? Mas não pegou, não? Não. Graças a Deus. Amém. Não pegou, não. Com a barriga desse tamanho moda aí, gente. É cutucar lá. Fica na história. Credo. Ó o Felipe aqui, gente. O Felipe, pra quem não sabe, é filho da Filipe, pá. Bezerro da Filipe, pá. É um dos bezerros mais novos. Eu acho que é o bezerro mais novo. Se não for ele, é a Esmeralda. Mas eu acho que ele é o mais velho. O mais novo. É o Felipe ou a Esmeralda que é mais novo? Esmeralda. Vai. Não, Felipe. Eu acho que é o Felipe. Nossa, gente. Olha lá. Sai até um pouco do couro. Pra vocês verem. Olha lá. É, Esmeralda. Aí, ó. Ele fica incomodado. Porque os mosquitinhos começam a posar nele. Tá dando pra vocês verem, né? A bunda do Felipe tá atrapalhando, mas... Tá dando pra vocês verem mais ou menos. Ele não tá querendo mostrar, não, gente. Ele tá com medo de ficar com trauma. Mas parece que tá arrancando até o couro. Tanto que ele fica lambendo, sabe? O quê? Ai, ai, ai. Aquela serinha tá aí ainda, papo? Pra nós aplicar nela? Não. Vai ficar na outra. A tradicional, né? Ah. Então tá. Vamos ver como vai ser. Olha o prume dessas angolas. Olha o prume. Todo dia de tarde, gente. Todo dia. Parece que elas batem cartão aqui, sabe? Todo dia. Elas tem que ficar aqui. Gritando. Parece que elas gostam de chamar bicho. Não sei como que elas fazem, não. Mas... Enfim. A gente tirou o apodo daqui, ó. Pra não deixar tanto o pasto dar uma crescidinha. Pra, né? É a época das águas, gente. Aproveitar mais o pasto, né? Quanto pras galinhas dar uma chocada. As angolas. E muda ele de pasto. Porque é bom, né, gente? De vez em quando. Dá uma trocada de pasto nos animais, assim. As águas, por exemplo. Elas tem esse pasto do fundo. Esses dois pastos do fundo. Pasto por aquele lado de lá. Pasto por aquele lado de lá. Pasto no início da fazenda. Então, tem bastante pasto. E essa é livre pra tudo que é lugar. O apolo, desde quando a gente mudou. Ele ficava só nesse piquete aqui, ó. Que ele é bem grandinho, assim. Mas só que... A gente tem que trocar, gente. Tem mais de um ano que a gente mora aqui. Então, tem que dar uma trocadinha nele de vez em quando. E a gente trocou ele pra que a parte lá também é bem grande. E a braquiara lá tá enorme. Pra lá é tudo braquiara. Magical é tífto. Que é o capim. A gramínea. Própria pra equino. Própria pra clavá-lo. Aí, ó. Tem uma porteirinha ali que fica aberta. Então, ele tem acesso tudo pra ali. E ele tem um... Um coxo d'água também ali. Aí, ele fica mais perto do meu pai pra tentar ele. Só não tem o coxo, né, pai? E a vereda secou, né, Camila? E a vereda secou? Secou, mas secou mesmo. É difícil, né, a vereda secar? É, diz que a nuca tinha secado. Ano passado, ela secou. Esse ano, ela envia duro. Eu achei que não ia secar. E de uns 20 dias pra cá, até nós gravando, ela abaixou a água de uma vez. Pera aí. É normal, será? É por causa do calor, né? Ué, Camila, as coisas vão só petecando. Cada dia que passa, né? As águas estão acabando. Tá posto também? Aqui. Nossa nenenzinha. Essa daqui é a nossa nenenzinha. Tira. Vem cá. Essa daqui é a nossa nenenzinha. É. É a nossa nenenzinha. É a Vitória que tá aí? A vitória tá aqui. A outra é tão grande que... Eu falo que não dá pra distinguir essa. Bora. Bora aí, rama. Bora aí. Bora. A conquista não tá dando leite, pelo jeito. Tem que... É... Tem que casar com a mãe dos outros mesmo. Tem que casar com a filipa, porque a filipa tá beleza. Não, mãe. Trouxe... Trouxe foi a Vitória no lugar da Esmeralda. Aí meu pai vai trocar essa agora. Pra aquela porteirinha ali. Que ela vai ficar tudo aqui. E depois... Dá pra vacinar direitinho. Aplicar os remédios tudo bonitinho. A morena já é mais velha, gente. Então ela já vai guiando, sabe? Mas só que o difícil é que nenhuma das vacas bate nela. Então ela fica, sabe? Travando o trânsito. Ó, nossa carta marcada entrou, pelo menos. Mas só ele não pode, gente. Porque senão ele faz um estrago nesse barracão aqui. Ajuda ela aqui, mãe. A senhora quer gravar e eu seguro? Eu ajudo. Porque a minha mãe, gente, ela tem um bocadinho de medo, sabe? Ô, meu Deus. Toma. Agora é eu, gente. Vai, cara, é fora, né? Os dois. Fica no campo, é da face. Vamos. Vamos. Sim. Bora, Mariana. Vamos. Vamos. É, vamos. Vamos. Pesta aqui, ó. Vamos. Vamos. Bora. Vamos. Vamos de passar. Vamos. 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 Deixa. Vamos. o principal, o principal passou não pode entrar na 110 não, quer as voltas espera, vai, 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 vai lá na morena empurrada, espera, se viva agora dá coisa no mais estaco aí, entra, passa, passa, passa dá coisa no mais estaco pro morena, pra não voltar Aí, ó Aqui nesse taco aqui atrás Aqui, ó Escorado atrás No banco Chega pra trás Aí, ó Camilhão, tá dura, Camilhão Entra pra dentro, que ajuda a arrumar estaque Pra formar Tem uma mais vaca aí Não dá essa vara aí Vai pausar aqui, né? Tem que pausar, ó Bom, galera Tivemos um imprevisto Aí a gente teve que Arrumar a morena Junto com o Recomeço aqui Porque as outras Essa pirracena não quer entrar Aí eu arrumei ali, ó Uma estaca Pra travar a morena Pra ela não voltar pra trás E tem três estacas lá Travando o recomeço Pra ele não ir pra frente Aí agora a gente vai tirar a estaca ali E tentar passar as duas pra dentro Que vai dar certo Se Deus quiser Tem que tirar a estaca E começar a tocar Vai, tira, 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 tira Vai, 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 tira Aí eu acho que vai dar certo Bora Amor Vamos Como a estaca no lugar aí Lá Filipe, espera Vamos, Filipe, vamos Vamos, vamos Pronto Dá, será, pai? Tá bom Tá bom Abre aqui Vem, Filipe Vem Ah, é, galerinha Tá travado Arrumou três aqui, ó Ah, o recomeço, né Que é a nossa carta branca Mas com a arma O outro não está ali, não Precisa, não Aí o outro estaca ali, ó Deixa eu chegar aqui Pra mostrar pra vocês Aqui não tem perigo, tá, pessoal Assim, não pode confiar Mas aqui, ó Ele Oi, tudo bem? A gente vai te curar Tá bom? Olha aqui O começo Ó Olha aqui pra vocês verem E tá com o negócio aqui em cima também, gente Do outro lado tá pior Se desce pra mim pular aqui Mas eu tenho medo da morena chegar pra frente de uma vez Mas não dá certo Se eu pular ali Meu pai tá arrumando remédio Enquanto ele arruma o remédio Que eu não vou mostrar pra vocês Eu vou chegar do outro lado Pode soltar essas vacas aqui? Não Eu vou chegar do outro lado Pra mostrar pra vocês o O machucado de lá Que de lá que tá feio, sabe? Não é muito de cá Graças a Deus Consegui fechar lá a porteira Deixa eu vir aqui desse lado de cá Mostrar melhor pra vocês Olha desse lado de cá pra vocês verem A situação que tá Olha aqui O começo, calma Tipo um esfolado, gente Tipo ele caiu E deu um machucado Não foi, morena? Ó Aqui também tem Ali embaixo da barbela também Tá tudo machucadinho Morena tá aqui Posso, é... Você quer que eu fique daqui ou de lá? Por enquanto eu cai Tá Tava mostrando pro pessoal A fundura que tá o remédio O machucado Tá muito, hein? Tá bem fundo Pessoal, isso não é maus-tratos, tá? Avisando aí Antes que falem Tá lá e tá judiando com o bezerro Não é assim Já imaginou? Você Tá machucado aí Machucado E te incomodando Ardendo E você E não vai Vai te levar pro hospital? Então O nosso jeito é que Mas aqui não é um hospital, gente Entenderam a diferença? É porque na roça é assim mesmo Quem aí Tem consciência Vai saber O que a gente tá falando Porque a gente não deve Explicação pras pessoas que Né? Vocês sabem Ai, a agulha Por que que você não arruma? Ah, esquece Bora Vamos 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 Bora Bora Vamos Bora Vamos 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 Vê se você tá arrumando A filha aqui, né? E eu vou ficar aqui secando É, eu vou ficar de carro tocando Cada um tem uma função Ela não pega, viu? É só questão de mexer com jeitinho É só questão de mexer com jeitinho, né pai Só tem que ver de cá O couro tá saindo tudo Bora A porteira tá fechada, ué? Ai, gente Tem que arreganhar a porteira Porque senão ela não entra Ela não sabe Vaca é assim, ó Deixa eu explicar Vaca é o seguinte Elas entram num lugar que não pode Aposto que se tivesse alguma coisa aqui, ó Elas entravam Sem precisar Pra vocês verem Meu pai vai tentar Levanta um pouquinho Aê Aê Meu pai tá escorrendo, senhor Aí é bom que fica mais juntinho, sabe, gente? Aí o recomeço não tem Ai, vai pra baixo Ai, vai pra cima Aí não tem como, entendeu? Mas mesmo assim Ele tá meio folgado Ele tá passando Mata-bixeira Ai, Camila Não tem bixeira Pra que passar mata-bixeira? Gente É pra prevenir Esse aqui é um repelente também, né Camila? Sim É pra evitar os mosquitos Não, pra usar E arder, né? E incomodar Só aplicou do roxinho? Vou dar aí, mamãe Tá Aí meu pai vai de cá também Porque de cá aqui tá a ferida mesmo Igual eu expliquei pra vocês Não, morena Tá com uma carinha bem desagradável É, sinceramente Eu não sei o que que foi isso Porque aqui tá bem machucada A cara dele também tá Esfoladinha Aqui também tá Bem ruim As angolas lá de novo Uai, o que que foi? Mel Hein? Depois o senhor observa Tá com uma machucada aqui, né? Lá Do queixo também? Aham, olha lá Mas só que o do queixo já tá mais seco Morena Boa Morena 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 Boa Boa Meu pai arrumou a aguia ali Eu não gravei porque vai que tem gente que não gosta, né? E tal Essa aguia aí, essa Do jeito que o senhor aplicou é o quê? Eu achei que ele voava lá em Rio Também achei Morena tá mais incomodada do que eu No músculo, na veia Essa aqui é Subcutânea Morena Subcutânea entra Ah, Morena Ai, peraí Subcutânea entra a pele e a caixa Deixa Deixa aí no chão Morena, faz Levanta Levanta, Morena Olha aí, ó Meu pai vai aplicar mais A Morena tem um certo trauma, gente Por isso vocês viram ela berrar Por causa do machucar do peito dela Porque ele Que dá uma lacrada, tá vendo? É tipo como se fosse um curativo É um curativo Eu tô fazendo ele, né, Camila? Uhum Ó Tá vendo que ela ranhou em vários lugares? Isso aqui, ó É um repelente, ó Esse azul Ó, tá até fervendo Tá inflamado Esse azul que não deixa ele lamber, sabe? Deve amargar, né? E na cara dele? Hã? E na cara dele? Ah, tá seco, Camila Acho que não precisa nem de... Ah, mas feridinha seca também volta Lembra da pretinha aquela vez? Não, a pretinha era figueira, né? Mesmo assim, né? Olha Já pegou trauma do cheiro É que ele tá apenicando, sabe? Aí Só o remédio que nós fizemos na perda dele Vou soltar ele rápido E nós já conversa Certinho Aê Oi? Aqui, gente, ó O pescoço. Onde meu pai aplicou também. Não tá vazando. Ó. Bonitinho aqui o curativo. Agora eu vou ficar de cá pra me tocar essa... Olha o mosquito, eu acho. Pra tocar essa pra trás. Essa passão lá, ó. Depois de um tempinho aqui lá botando, deu certo. Agora a gente vai... Soltar as vacas. Tava... Meio inflamado. Chegou a te ferver. Vem. Agora a recompensa. Vamos lá, gente. Oi, Lolo. Você veio aqui ver como que tá se tu achando? Foi, Lolo. Ela tá meio estressadinha. Ah, hoje ela tá arisca. Ela não tá estressada, não. Agora é a recompensa pras mimosas? É. É só as peijudó, viu, Filipe? Se eu não quis entrar, tola. A sozinha. A sozinha. Ah, a morena não pode, né? Só a Xuxa, então. É só a recompensa, só que chamaram. Pésinho de novo, galera. É. Se chamaram, vem correndo aí, judíos. E elas vão querer voltar, hein, moleque. Então. Filipe. 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 Xuxa. A Xuxa tem o dela aqui. Fica caçando com os outros. Vamos lá, Silvio. Vamos lá. Vem, Filipe. Vem, vem, vem. Filipe. 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 Bora, Filipe. Bora. Filipe. 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 Ó a Vitorinha, gente. Ficou no lugar da Esmeralda. Esmeralda nem aqui mais, tá. Vou tentar pra vocês, viu. Só um pouquinho, né, more? Eu tava com saudade de comer uma raçãozinha. A gente não tava dando a ração pra ela, pessoal, por causa do leite, sabe? Que a gente aplicou vaca seca nela, né? Que é um remédio que a gente usa aqui na roça. E não podia dar ração. Orientação que a gente recebeu. E... Só pra Xuxa que a gente tava dando, porque só dela que a gente tá tirando leite, né? Só dela que a gente tá ordenhando. A Filipe, ela não ganha porque ela não dá o leite. Aí não compensa, né? Ela leva prejuízo se for dar pra todas as vacas que não dá leite. É esmeralda. Ó. Aqui, ó. Ela é braba, viu. Dá até medo, né, não, Lulu? Né, Lulu? Olha só que ela é bonitinha. Ela parece uma oncha. Tão linda que ela é. Quer ver, ela vai deitar ali. Ela é cansada. Naturalmente, a Lulu, ela é cansada, ó. Falei. Não podia faltar o Popolo, né? Que mostrar as vacas não mostrou o Popolo. Não gravou o vídeo. Gente, olha lá onde que a galinha tá empuleirada. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Olha lá onde que a galinha tá empuleirada. Pra vocês verem um trem desse. Você tem companhia aí de noite? Dormir aqui no pasto? Cavalo não dorme, né, Apolo? Explica aí pro pessoal que você não dorme. Dorme em pé. Dorme? Dorme em pé. Por mim não dormia. Dorme em pé, então, viu, gente? Ele deve estar dormindo agora. Brincando. O guerreiro tá ali com a conquista. Deixa eu chegar aqui também, porque o guerreiro não quis vir, né? Ele já sabe já. O guerreiro também, gente, se por acaso a gente chegar com ele perto de uma agulha, ou, sei lá, balançar um litro de lepecite perto dele, gente, ele vira um monstro. Por causa dos machucados na perna dele, ele pegou um certo trauma também, né, guerreiro? O estômago dele parece um trovão, gente. Doido. Ele é muito doido. Mas é isso, será que vai chover aí na região da Céu? Tá chovendo? Me conta aqui nos comentários. Tinha muitos meses que a gente não via essas nuvens. Tinha muitos meses que eu não via uma nuvem no céu, pra falar bem a verdade pra vocês, gente. Assim, a gente pode ver aqui as véu de noiva, né, e tal, mas aquilo nem é nuvem. Aquilo é só uma distração só, pra falar que vai chover. Vai, gente. Vai nessa, pra tu ver. Tomara que chove agora. As nuvens parecem carregadas, né? O povo tava me falando que lá em Brasília tava chovendo. Quem aí é, é da Brasília aí, ó. Tá chovendo aí? Me conta nos comentários, gente. Onde tá chovendo a região da Céu? Vocês conhecem alguém que mora em certo lugar que tá chovendo? Porque né, conhece um povo aí, todo lugar que pergunta. Tá chovendo aí, fulano? Não tá chovendo. Não tá chovendo. Aqui choveu, deve ter uns 15 dias. Não sei, gente. Mas ela não tava aqui em casa. Tem camelo. Que lá você perguntou. No caso nem choveu, só deram o outro. A cara dela tá toda... Cheia de ração. Cheia de ração. Tá. 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 Que lá você perguntou a injeção como é que era. Já tava meio no calor do trabalho, do serviço. Ela é subcutânea. Ela entra a pele e a carne. Você viu que ela ainda vai absorver já. Já quase sumiu o caroço. Só que passar por aqui você mostra. Aonde foi. Não vazou. Eu apliquei uma dosada boa nele. Qualquer coisa a gente repete daqui uns três dias. Tá? Se acaso... Mas aplicando esse remédio. Fazendo aquele curativo. Também que ele tá lambendo. Ele leva o focinho pra lamber. Mas esse produto tá azul fede. Entendeu? O focinho dele tá todo roxo. É. A gente tinha tirado aquele prata já. O prata que é o cicatrizante, né? O azul pra repelir. Pra não deixar... Nem mosquita posar. E nem o animal lamber. Entendeu? Agora nós vamos soltar aí. Tá certo. Meu pai agora vai soltar a galerinha. Vamos soltar a galera, hein? Vem. Vem. Sai tudo doida. Olha lá. Olha o caroço lá, cara. Ah, nem dá pra gravar. A Felipa saiu junto com ele. Já quase desfez, né? É, gente. Não dá pra mostrar direito. Mas é bem no cupim dele lá. Quase que desfez já. No pescoço, né? É, a Felipa saiu junto com ele. Não deu pra mostrar. Estrela, o que você tá fazendo por aí, minha filha? Estrela tá vindo, né? Pode abrir aqui pra essa? Uau. Vocês viram, gente? Querendo vir pra cima de mim. Meu filho, eu fiz isso. Foi pro seu bem. Viu? Olha como é que ela tá incomodando. É. E essa noite? Ó, Akira, mas a Mel tá lá na ponte. Tá lá? Ah, não, gente. Eu tô vendo só o branquinho da Akira. Que ela é branquinha, branquinha. Dá pra ver ela de longe. Essa tá lá brincando. Deixa eu ver se dá pra aproximar. Olha lá, bem no rumo da porteira. Cadê? Ah, ela tá voltando, ó. Tá voltando. Capaz que eu tomou uma esfrega de alguma coisa. Outra, volta. Eu tô tomando uma esfrega lá. Akira! Foi tudo lá pra porta da casinha esperar meu pai. O que você tá ali? Não, eu vou arrumar é... Não tá nem feito a veragem pra vocês nada. Vem. Bora, Sacha. Bora. Bora, Vitória. Bora. Filipe, a hora que precisa você ficar aqui, você não fica, né? Então você vai. E o senhor recomenda isso. Oh, bizirinho do outro, né? Não, não, não. Vamos. Vamos. Não, olha aqui, ó. Quem ficou pra trás. Toca. É, ó, Tamir. Ficou de novo. Não tá abrindo o porteiro de novo. Fizinho de tarde. Já tá tudo empoderado já, gente. Praticamente. Galinho, né? Rapaz, que as vacas tudo vai dormir aqui na porta hoje por causa da ração que meu pai arrumou lá. A partir de agora não pode colocar sal no curso, mas pra sobrar muito, né, Camilo? Sal pode, né? Proteinado que não pode. Proteinado não pode. As rodinhas do pai ainda tá aqui no azar. Tá assim, hein, ó. Uma aqui. A hora que as vieram pra porta, ajuda elas a acabar de comer, ó. Ah, não. Come tudo. Morana pode, pai? Pode. Chega pra cá sem deixar agredir. Eu e elas, nós somos amigas. Aí, ó. Um gato que não trata. Tá sadia, né, Camilo? Uh, até demais, né, não? É, passou a seca sem trato nenhum, né? Capinzeiro tá seco. Acho que a última semana nós o capim de jeito. Mas não começa a brotar, né, nos primeiros dias. Não, e o broto que vem agora no meio dia, ele é fraco, né? Sim. A vantagem da palhada alta de jeito aí, esse tanto de capim seco grande, é que o broto que vem por baixo rapidinho, ele vem forte. Chuva. Não sei se a câmera vai dar pra mostrar, ó. No rumo desse pé de IP seca aí, ó. Ó, tá dando, ó, na câmera. Ó, chuva. Nossa, depois de quantos meses, né, que não contou? Sete. Sete meses sem trato. Será que vai chover aqui em casa? Duzentos dias já, duzentos e poucos dias. Tomara, né? Tomara. Tomara. Vem cá pra vocês dar tchau, vem cá. Pra nós dar tchau aqui, ó. Aí esse broto que vem com essa palhada grande, que vem um broto forte. Se fosse capim rapado, igual lá que não morava antes, aí vinha um broto muito fraco. Sabe lembra com o gato dele? Sem proteína, né? Não, não, mudou pra cá. O pássaro tava rapado, não tava? Tava. Não era do jeito que é a realidade hoje. Aí o broto que vem vem fraco, a casaca deu muita diarreia. Sim. Foi muito fraco, né? É, nos primeiros meses aí, essa ficou bem... Ficou bem, né? Ficou bem, deslugitado, né? Sim. Dá tchau, então. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado pelo carinho, né, Camila? Isso, com certeza. Tchau pra vocês, até o próximo vídeo. Até amanhã às 13 horas. Não esquece de acompanhar nós lá nas outras redes sociais, não. Um beijo.